Clark Kent 24, Tom Velen hoje com 44. Chloe Sullivan 19, Alison Mack hoje com 39. Lana Lang 18, Christian Creu hoje com 39. Louis Lane 26, Erika Durance hoje com 43. Alicia Baker 23, Sarah Carter hoje com 41. Lex Luthor 29, Michael Rosenbaum hoje com 49. Lillian Luthor 28, Ealy Zindal hoje com 46. Lionel Luthor 56, John Glover hoje com 77. Marta Kent 49, Anette O'Toole hoje com 70. Jonathan Kent 41, John Schneider hoje com 62. Pat Ross 18, Sam Jones 3º hoje com 39. Oliver Cooey 29, Justin Atlee hoje com 45. Kara Kent 22, Laura Vandervoort hoje com 37. Tess Mercer 25, Cassidy Mercer Freeman hoje com 39. Whitney Forman 21, Eric Johnson hoje com 42. Jason Teard 26, Jason Teard 26, Jansa Echoes hoje com 47. Jimmy Olsen 26, Aaron Ashori hoje com 42. Zod 31, Calum Blue hoje com 44. Joriel 63, Terence Estampo hoje com 83. Xerife Ethan 48, Mitchell Costerman hoje com 64. Xerife Nancyadas 49, Camille Mitchell hoje com 68. Doutora Ellen Bryce 25, Emanuele Valger hoje com 45. Ada Knight 25, Ian Someraldeiro hoje com 43. Brynia 42, James Masters hoje com 59. Grant Gabriel 24, Michael Cassidy hoje com 39. Bart Allen 17, Kylie Galuner hoje com 35. Genevieve Teague 54, Jane Seymour hoje com 71. Arthur Curia Kwamein 22, Alan Hitson hoje com 39. Vitor Stone Seboy de 22, Lee Thompson Yang de 29. Faleceu em 2013. Virgilson 50, Christopher Reeve 52, Falecido em 2004. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo.